Música É uma longa estrada, né? Desde o texto, quando eu comecei a escrever o texto, foi lá há dois anos, e depois a gente produziu um projeto no IAT, que era a formação dos alunos no audiovisual. Fui fazer um curso em São Paulo com Fátima Toledo, e trouxe de lá essa técnica misturada a minha técnica com o professor de teatro. Cinco cidades estão programadas, fizemos já duas cidades, quer dizer, Salvador e Arraial da Ajuda, e lá buscamos esses alunos, né, que se destacaram por um motivo ou por outro, tiveram um destaque no interesse em participar do projeto, da peça, e lá em Arraial da Ajuda foi selecionado Anderson, que é um aluno de lá do Colégio Antônio Carlos Magalhães. E aí quando eu li para Anderson, eu disse, rapaz, você dá para fazer o Edson? Ele, eu, será professor? Ele disse, dá sim, vamos tentar? E aí fizemos alguns testes com ele lá, junto com o professor Geraldo, com o professor Peterson, e foi muito interessante. E Anderson hoje está aqui, fazendo. Vai, claquete. Cena de Anderson, plano 6, take 1. Ação! No outro dia, sem avisar nada a ninguém, fui ao terreiro de Candomblé, onde era comum irmos toda segunda-feira. Naquele dia, era diferente. Eu é que estava perguntando aos orixás. E eles me responderam coisas que não queria ouvir. Eles me disseram que eu iria matar o meu pai e tomar o seu lugar. Começou na Arraial já uma ideia do que é a história da televisão, como que a gente tem que se portar, como tem que falar, enfim. Foi todo um laboratório, um intensivão mesmo. E aí, de lá pra cá, eu só pude ver aqui tudo, né? Tanto que tinha os ensaios aqui, e eu estranhava quando ele não falava corta, eu continuava congelado. Quando eu parava dele, ele vai falar pra mim continuar, sair ou não. E aí, foi me explicando depois, foi aprendendo. Não, isso aí você vai usar quando for gravar, de verdade. Mas é muito bacana, é muito assim, sabe? Eu estou maravilhado, mais que maravilhado. Eu estou assim, estou besta, entendeu? Desse material pra escola, eu acho que ele certamente vai servir de ponto de partida pra muito diálogo, pra muito debate, pra muitas abordagens. Porque a gente tem, no início de tudo, uma adaptação de uma obra clássica, trágica, né? A gente já pode começar por aí, por exemplo, né? Abordando a tragédia e o que ela significou no contexto de uma Grécia antiga e como ela pode também contribuir pra gente pensar o nosso contexto atual. Eu acho que eles estarem inseridos e quem está assistindo, vê que está sendo representado dentro de um trabalho sério, produzido, né? Com recursos, que isso é importante para que a gente também possa fazer um bom trabalho para ser mostrado. Você nem se sabe que é isso que pode cantar, que pode dançar, que pode atuar. E, no entanto, eu acho que quando você... E outras coisas mais riqueira, quando você tem uma oportunidade de mostrar os seus talentos, de se expressar através dos seus talentos, eu acho válido. TV Anísio Teixeira. Televisão mais educação.